A história do audiovisual começou em 1895 em um café em Paris, onde os irmãos Auguste Louis Lumière exibiram seu primeiro filme, Chegada de um Trem à Estação da Cidade. E desde então, a indústria audiovisual nunca mais parou. Mas foi em 1896 que Alice Guy Blachier foi a pioneira na história, sendo a primeira mulher a trabalhar na área, introduzida com o filme A Fada do Repolho de sua idealização. E assim, ela foi crescendo e se tornou uma grande roteirista e diretora que trabalhou em mais de 20 filmes idealizados por ela própria, onde inovou a explorar o áudio, efeitos especiais, técnicas de luz e uma narrativa impecável que anos mais tarde inspirou até Alfred Hitchcock. Ao decorrer da história, em que mulheres eram vistas como inferiores e bastante sexualizadas, outras mulheres também conquistaram seus espaços e mostraram sua competência e profissionalismo, como Jane Campion, Lina Vertmuller, Mary Striepp, Hatch McDaniel, Petra Costa e Fernanda Montenegro, a atriz brasileira influente com suas atuações e capacidade de se reinventar em cada papel. Até hoje, ela foi a única brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Porém, o número de mulheres em cargo de liderança sempre foi muito inferior se comparado com o gênero masculino. Os dados divulgados pela Ancine apontam que apenas 19% são mulheres ocupando o cargo de direção, 23% em roteiro e 41% em produção executiva, englobando todos os mais diversos segmentos audiovisuais. A luta de nós mulheres ainda é constante para que conquistemos ainda mais espaço e possamos romper barreiras causadas por uma sociedade ainda machista e bastante sexista. E são muitas de nós que estão na linha de frente para conquistar o espaço que nós, como mulheres e profissionais, merecemos. Comecei a minha carreira em 1994 no SBT, na Vila Guilherme, na área de jornalismo. Tudo começou quando eu tinha 11 anos de idade. Eu assistia a Nickelodeon e lá passavam os clipes do Daft Punk, que eram com os ETs azuis e tudo mais. Eu assistia aquilo e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu não sabia o que era. Eu só queria fazer isso. Eu era pré-produtora de transmissões esportivas de futebol, corrida, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Eu entrei para o audiovisual pela TV na parte de produção. Eu fiquei 10 anos na Warner Bros. Na Warner eu aprendi muita coisa sobre esse mercado, sobre o mercado do cinema, sobre o mercado das produções locais e sobre o cinema como um todo. Muitas pessoas acreditam que por você ser mulher, você não vai saber lidar com a responsabilidade de finalizar os projetos deles ou entender o que eles querem dizer. Eles acham que a gente é burra, basicamente, porque a mulher não vai saber lidar com esse tipo de coisa. Eu não me fixo nisso, no fato de eu ter uma equipe masculina ou de eu ser mulher. Eu acho que o que faz com que a equipe te entenda e te respeite é o seu trabalho que você vai mostrando dia a dia. Eu já tive que fazer videoaula uma vez para um senhor que, no vídeo que eu estava filmando, editando, fazendo som, ele disse, ah, é porque as mulheres só se preocupam com vestidos e cores e só se interessam sobre esse tipo de coisa. Nós, homens, somos muito mais criativos e nós temos muito mais mente aberta para criar e fazer esse tipo de coisa. Mulher não. Mulher gosta de ficar no cantinho dela, né? Ficar ali fazendo as coisinhas delas. Tipo, num negócio que eu mesma estava fazendo. As mulheres, como os homens, assim, a gente tem potenciais iguais e talvez a mulher tenha que ter um pouco mais de força para abrir essas portas. Algumas não conseguem, não têm oportunidade por conta de, ah, não, não vou entregar o meu trabalho na mão dela porque ela não vai saber fazer. Tipo, nem sabe se ela vai conseguir ou não, mas já por preconceito, já, não, não vou, não. Hoje a gente vê mais mulheres dirigindo audiovisual, escrevendo, produzindo, iluminando, sendo câmeras, que são coisas que há alguns anos atrás era quase, assim, impossível. Mulher vai fazer qualquer coisa que seja fora do padrão que o patriarcado, o machismo coloca a elas. Se elas estão fazendo algo diferente daquilo, já é uma coisa diferente, já estão andando fora disso. A gente não pode nunca desistir. Eu digo isso para as mulheres e eu posso dizer isso também para os homens. O nosso potencial é muito alto das mulheres, a nossa garra é muito alta e é só uma questão de tempo. E aí E aí E aí E aí